Olá, gurias e gurias, tudo bem? E seguindo aqui com nossos vídeos de terça-feira, eu quero mostrar pra vocês o Gloss Com Conferoline que eu venho usando. Voltei a usar, na verdade, porque esse vídeo, esse produto, já apareceu aqui no canal tem muito tempo. E desde então, enfim, não usei mais, fiquei muito tempo, na verdade, sem ter contato com esse tipo de produtinho. E aí depois, como a gente colocou a nossa loja lá na fanpage, muitas pessoas pediram pra gente colocar esse produto à disposição também. O Gloss Labial, ele tem a proposta de dar o volume e ao mesmo tempo dar aquela preenchida ao redor dos lábios. Claro que a resposta desse produto, o resultado, ele não é da noite pro dia, não tem uma estimativa de tempo, é apenas um Gloss que tem a função de deixar os lábios um pouco mais cheinhos e mais firmes também. E o bacana desse produto é que ele pode ser usado à noite. E ele é feito com uma consistência tão, assim, agradável que não fica acumuladinho nos cantos dos lábios. Eu creio que fazem dois meses ou um pouquinho mais que eu voltei a usar o produto e eu vou procurar colocar algumas partes de vídeos passados aqui pra gente, sabe, ter ali uma noção de tamanho dos lábios. Tem pessoas que me falam que os meus lábios aumentaram, outras perguntam se eu fiz um tipo de preenchimento, porque é, tipo, bem leve mesmo, e outras me falam que não mudou absolutamente nada. Então, eu vou colocar algumas partes de vídeos aqui, espero que eu consiga fazer isso na edição, pra gente, né, ter ali uma real visão de como que tá. Aqui eu tô com um batonzinho bem fraquinho, mas eu quero tirar ele pra passar o meu Gloss aqui com vocês, que as pessoas pediram pra quando eu fizesse o vídeo, pra passar aqui, bem pertinho de vocês. Então, vamos lá. Eu acho que deu uma diferença, sim. Eu tô sentindo, pelo menos, nessa nova fase do produto. Vamos lá. Ele é bem tranquilo de passar. Ele é feito, além do comiferolini, com pimenta rosa, então ele pode dar uma ardidinha nos lábios. E essa ardidinha não é pra dar aquela impressão de lábio aumentando, né, porque não é assim que funciona. Na verdade, a pimenta rosa, ela é pra ativar a circulação dos lábios, da pelinha ali tão sensível. E como é sensível, a gente pode sentir ali um ardor na hora de passar. Eu, nos meus lábios, arde. Arde principalmente aqui no meinho e nessa parte aqui de cima. Mas é bem de boa. E aí passa e fica assim. Claro que ele pode ser usado durante o dia também, mas aí, às vezes, né, a mulher prefere usar um batonzinho, alguma coisa, e não ficar com a boca assim. Eu uso mais à noite, não vou negar. Mas eu sempre deixo o meu gloss aqui na mesa de trabalho e aí, ao longo do dia, sempre que eu lembro, eu pego ele e dou uma passadela nos lábios. Uma coisa que eu notei, que eu senti e me agradou bastante, é que os meus lábios ficaram um pouco mais hidratados e um pouco mais lisos. Sabe aquela boca que tem uns vinquinhos assim, que é cheio de ruguinha? Os meus lábios sempre foram assim. E agora eu percebo que tá mais cheinho. E eu vou deixar o link desse produtinho aqui na descrição. O vídeo foi esse, e eu deixo aqui o meu muito obrigado às pessoas que pediram a volta desse produto. E obrigada pela aceitação dos vídeos aqui de toda terça-feira. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.